20 atores gays e lésbicas que estão brilhando nas novelas da Globo Rainer Cadete, de Terra e Paixão Débora Seco, de Elas por Elas Flávio Baurac, de Terra e Paixão Thalita Caralta, de Elas por Elas Charles Fricks, de Terra e Paixão Nani People, de Fuzuê Johnny Massaro, de Terra e Paixão Maria Clara Spinelli, de Elas por Elas Diego Martins, de Terra e Paixão Sinara Leal, de Fuzuê Marcos Caruso, de Elas por Elas Camila Damião, de Terra e Paixão Pedro Carvalho, de Fuzuê Inês Viana, de Terra e Paixão Guil Anacleto, de Fuzuê Valéria Barcelos, de Terra e Paixão Leiton Nascimento, de Fuzuê Natália Dalmolin, de Terra e Paixão Renata Gaspar, de Terra e Paixão